Swim pra bater do farendal, vai! Em nome de Câmara, é o Arizona, China, sal! Eu fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, deu chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uh-oh, todo mundo falou, pra não chonar mais o meu coração chonou Uh-oh, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa de cama LF, divulgações, o estourado de Mussoró Me grava aí, Alexander Bravação Em nome de Caio da Bidia, paredão de pacas, calor médio estranho Estrada do Guigui, Fabricio 5080, Rafinha CB, Leandro Divulgações Equipe AS Divulgações, FG da Bidia Uh-oh, todo mundo falou, pra não chonar mais o meu coração chonou Uh-oh, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa de cama LF, divulgações, o estourado de Mussoró Em nome de Paredão de Fortaleza, Paredão de Boa Mas na sua automotiva, golfe e pancada Dourinha Leamento, Leandro Divulgações Sapeiro Carvão, Gabriel Divulgações Em nome de Safa de Cantor, Campo de Udeloz E aí 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 E aí